Não vai se esquecer não, hein, amigão. Tortura não é justiça. RACUNAMATATA, meus queridos, e aí? Tudo bem com vocês? Como é que tá passando a semana de frio? Eu aqui também, tá tudo bem, tudo joinha. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vocês viram aquela bizarrice do povo lá que marcou aquele pequeno com a tatuagem, que coisa mais horrível? Que porra é essa? Ó, pai, ajudai a humanidade. Desse jeitão, nós estamos caminhando ao infinito e além. Só se for muito além. Além pra caralho. Lá, lá, além mesmo. Bem além da dignidade. Eu fiquei horrorizado com a brutalidade do ato. E olha que eu já fazia mais ou menos ideia do que acontecia nos bastidores antes de pular fora desse sistema de tortura. Confesse, você também faz ideia do que acontece, ó. Você estava pensando que eu estava falando de outro animalzinho? É, foi, 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 foi. Ok, os dois são seres vivos. Que sentem fome, medo, frio, sede. Vem com o pacote completo. Ambos. Você está defendendo o bandido. Não é assim também que as coisas funcionam? Mas trataram o meu filhinho como se fosse um animal. Muito menos por aí, viu, minha senhora? Meu filho não é nenhum santo, não. Então se fosse um cachorro, podia ser. Estava tudo bem? Segundo o FBI, 80% de todos os psicopatas começam seus crimes cometendo abusos com animais. Somos todos psicopatas? Mas como mudar a realidade dos tatuadores de testa alheia se ficamos ofendidinhos quando alguém mostra que podemos estar no mesmo patamar que esse povo aí? Afinal, financiamos a tortura de outros seres todos os dias. Faça você de conta que não sabe ou não. Mas temos que comer. As proteínas, eu não tenho outra escolha. Qual é a diferença da dor e do sofrimento? Um é humano e o... Ninguém aqui está querendo ser o juiz da sua vida. Mas você não quer ser uma centeia, alma, espírito, pessoa melhor? Você não busca uma sociedade igualitaria e justa? Hein? Então não adianta nada você ficar só esquentando o banquinho da igreja. Pare de mimimi e vamos refletir. Que morr. Tanto o rapaz, bandido ou não, quanto os bezerros da indústria do leite, por exemplo, são resultado de uma sociedade insana que tenta justificar a crueldade como a única forma de sobrevivência ou de justiça. Pensa comigo, fera. Assim como uma mulher e todos os mamíferos, a vaquinha produz leite quando? No período de gestação e no período pós-parto. Mas como é que as vaquinhas felizes da propaganda? A vaquinha macota produz leite o ano inteiro. Já parou pra pensar? Afim de manter a produção ininterrupta de leite, as vacas são mantidas prenhas por toda a sua vida. E são estupradas sim, mocinha aí da internet que tentou firular sobre o assunto. Afinal, o bicho está imobilizado. Alguém vai e enfia o punho no reto do bicho. Em seguida, enfia um instrumento de metal lá na vagina. Tudo certo. E se isso acontecesse com o ser humano, é estupro. Mas como é numa vaca, é só inseminação artificial. Elas são forçadas a produzir 5, 10 vezes mais do que a sua natureza permite. Recebem doses cavalares de hormônio. Têm seus filhos sequestrados. E ainda você acha que esses bichos não sofrem? Estava na fazenda, era o dia de apartar. Então eles iam apartar mais ou menos 10 mil bezerros das suas mães. Mas eu fiquei 3 dias na fazenda, aqueles 3 dias, aquelas vacas chorando procurando o filho e o filho chorando procurando a mãe. Aquilo me deu uma tristeza enorme, me deu uma depressão profunda. Eu falei, nunca mais na vida eu vou separar um filho de uma mãe. Não interessa quem seja. Em qualquer pessoa que uma vez chegue à conclusão que a vida de qualquer animal é indigna de ser vivida, existe o risco de que um dia ela também chegue à conclusão de que a vida humana não vale porra nenhuma. Mais ou menos assim, disse o humanitarista Albert Schwarzenegger. Não, Albert Schweitzer. Mas como filho de Deus, se todo dia a gente enfia na cabeça da nossa criançada que toda essa exploração que a gente faz com os bichos é tudo normal. Sério? Não tá na hora da gente mudar esse negócio que lucra infinitamente com a exploração do sistema reprodutor feminino? Reconhecer e não compactuar com crimes contra animais é uma forma de impedir com que essa pessoa haja com violência com outro alguém. Pra isso ter um resultado mais correta de bom, é preciso que a gente estenda o nosso entendimento de práticas cruéis. Inclusive da indústria alimentar que você financia. Então repensa seus hábitos, reveja seus conceitos, mude, mas faça alguma coisa, só não seja indiferente. Ai, o croco defendendo bandido, leva pra casa. Não é defender bandido, existe lei. Lei é pra todo mundo, então se você é quanto bandido que não cumpre a lei, se você não cumpre a lei, você também é um criminoso. Então calma, antes de me chamar de fascista, de hipócrita e o caralho é quatro. Beleza? Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixe aqui nos comentários aqui embaixo e não se esqueça, curte aí, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e fique à vontade.